Sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, sou da cidade, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar Foi lá vem, lá vem, ele vem parceiro Todo de branco, o seu punazinho Foi lá vem, lá vem, ele vem parceiro Todo de branco, o seu punazinho O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar Maria Rosa Maria Rosa